dois anos em portugal em dois anos que essa cara já cansada me parou para tu ver como é que é as coisas a maldinha eu sou rico e esse é meu canal fala sobre minha vida vlogs dicas sobre tudo seu portugal esse vídeo é para falar dois anos que estou aqui para falar o que aconteceu eu achei de tudo desse processo que eu tô achando desse processo e hablar muito a gente tem que hablar muito porque muita gente tem ideias muito erradas em portugal muito errado em portugal a gente vai atrás também de vídeos que encha a vista coisas que não é realidade gente a gente tem que mostrar a realidade infelizmente mesmo que doa então para você que acha que você vai conseguir comprar um mundo já passa esse vídeo esse vídeo é para você não esse vídeo para você que quer saber a verdade a realidade e a realidade não vou contar historinhas aqui da carochinha não eu só conta minha vida e minha realidade tudo do canal foi esse desde o início mostrar tudo que acontece aqui comigo mostra tudo que acontece aqui mostra tudo acontece minhas experiências e a minha visão sobre tudo para vocês embora um pouco errado mas é minha visão é a minha visão é minha vivência é minha expectativa é minha história de vida aqui em portugal 2 de dezembro fez dois anos aqui em portugal e muita história muita coisa boa aconteceu muita coisa ruim que foi para mim evolução e isso é magnífico isso é magnífico não tem coisa melhor para você fazer do que você passar por aquela situação ruim que faz você evoluir como ser humano então para mim tá tudo perfeito tá tudo perfeito porque eu faço as coisas ficarem ok vou começar falando sobre vocês vou começar falando sobre vocês e sobre o que eu vejo muita gente acha tem muito canal muito grande aí que falam coisas que não acontecem realidade aqui que não existe então esses canal crescem através de de mentiras e fake news porque para mim são fake news tem vídeos que eu já reagi aqui a canais falando que a maioria das pessoas aqui tem fone gente que é a maior mentira e tem fone brasileiro é angolano porque gosta de se amostrar dificilmente tu vai ver um português aqui com um fone dificilmente porque as pessoas não ligam para tecnologias aqui as pessoas não querem as pessoas não são que nem a gente que gravam um vídeo que falam que essa é blogueira não são totalmente a cultura diferente tá tudo bem não tô clicando eu só apontuando a gente tem a facilidade de comprar um fone novo tem sim gente mas a gente vai viver de pagar a parcela se quiser ou trabalhar muito para conseguir a vista a vista o ordenado mínimo hoje em dezembro é setecentos e sessenta euros próximo ano vai ser oitocentos e vinte e oitocentos e quarenta ou coisa se eu não me engano vou deixar aqui na telinha para vocês vai 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 para esse valor assim dá para fazer muita coisa com isso depende de você depende muito de você eu sempre que eu falo você consegue comprar carro você consegue para moto aqui você consegue comprar tudo com mais mais facilidade consegue que tudo mais barato que no brasil e aqui a gente pensa mania de tá parcelando nada o teu não tem ou é a vista ou não é não por isso que muitas pessoas aqui conseguem se organizar financeiramente comprar as coisas o que sobra né quando eu sair do brasil eu estudava muito sobre vídeo sobre portugal e eu via que o ordenado na época era setecentos e quarenta eu fazia minha vida vida baseada em setecentos e quarenta mas lembre gente que esse é o mínimo não quer dizer que você vai chegar aqui vai ganhar esse valor você pode ganhar até menos ou mais depende do sítio que você trabalhar depende do local que você trabalhar aqui eu nesse trabalho de bar que foi meu segundo trabalho e que eu passei mais tempo aqui em portugal eu tirava 850 limpo no ordenado todo mês 850 limpos 850 limpos é muito para quem veio com a cabeça de ganhar 740 é um dinheiro é um dinheiro fora a gojeta por isso que eu gostava de trabalhar em restauração porque a gojeta era o que sempre salvava a gojeta teve mês que eu cheguei a ganhar 350 horas de gojeta e tipo aí o que é que tu comprou o que é que tu fez não tipo eu priorizei o meu conforto meu mac o meu minha televisão meu quarto ficou barata organizado tá confortável depois de muita coisa que aconteceu para que eu me relacionei a gente comprou tudo eu me desfiz de tudo eu tive que mudar carro de novo tipo se mudar para cá se mudar para lá e tipo não comprei carro ainda porque não tem habilitação mas eu preciso comprar meu carro e é uma das minhas métodos de no próximo ano de 2024 ter habilitação já fui pesquisar o valor da habilitação aqui em portugal é 650 euros é porque eu não tive no Brasil tu não tinha dinheiro tinha dinheiro sim trabalhava nas forças armadas eu ganhava 3.500 por mês e eu fiz a prova reprovei nas provas como algumas pessoas que já me seguem o canal já sabe reprovei nas provas que eu não consegui passar muito nervosismo e muito difícil muita pressão psicológica aqui aparentemente é mais tranquilo vamos ver vamos ver quando eu só vou dizer que é mais tranquilo quando eu fizer a prova quando eu passar com o processo fazer a prova mas assim eu tô aqui fazendo também essa prova eu vou eu pretendo sim fazer aqui e tirar aqui foi o que eu falei lá olha eu vou tentar essa última vez eu não conseguir tava não perdendo vindo pra cá na portugal se eu não conseguir eu vou tirar fazer a habilitação e fazer a vestir e vou tirar em portugal não é para ser no brasil não é portugal me conformei porque a primeira vez que eu reprovei eu passei dois anos depois sem fazer a prova porque veio lá a tamaninha aí vem outras coisas tipo eu realmente fiquei traumatizado por como é que você paga três mil e pouco e reprova tão rápido mas foi realmente nervosismo mas assim eu pensei eu vou se tirar aqui porque eu acho melhor que era aqui isso não gente tem que você consegue sim comprar carro com carros 700 mil euros o valor bem tranquilo e como você consegue comprar carro moto iphone para a vista ou você tem que trabalhar muito e guardar ou trabalhar em dois empregos conheço muitas de trabalho de emprego mas fica sem vida e é uma coisa que esses dois anos me fez refletir muito portugal não é lugar de fazer dinheiro portugal não é lugar de fazer dinheiro então tipo quando eu aceitei isso eu fiquei menos ah eu devia ter que alugar eu devia ter ido para tal lugar está ganhando tanto tal lugar não porque a gente se compara porque realmente nos outros países as pessoas ganham muito dinheiro mas tem que passar pelo processo são cinco anos aqui são cinco seis sete anos aqui a gente vai estar aqui a gente trabalhando e fazendo o melhor a gente vai fazer o melhor mas tipo eu também não vou perguntar olhando porque tem youtube que mostrar comprei carro comprei quando é dois quando é um casal vocês constrói as coisas muito mais rápido minha amiga agora o casal da amiga minha deu 9 mil no carro à vista tipo menos de dois anos elas duas juntando mas assim tem que ter organização tem que ter objetivo elas são muito lindas elas são duas elas pagam pouco na renda e automaticamente consegue viver com ordenado o outro lado guardar e eu não ganhou o mal elas conseguiu treinar o caminho dela depois eu vou trazer trazer ela aqui para o canal para vocês para vocês fazer um pouco na história dela porque são inspirações elas trilharam o caminho delas elas sempre juntaram sempre foram organizadas porque a vida aqui é isso a gente tem que ser organizada a gente tem que estar pelo menos e a sua reserva de emergência caso alguma coisa ruim aconteça a gente está sozinho longe 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 do nosso país longe de qualquer apoio eu tive a sorte e graças a deus de estar com a maioria dos meus amigos estão aqui de infância três amigos de infância aqui e o restante foi os amigos da vida que eu conheci no quartel há 10 11 anos atrás são tipo é muito bom por isso acho que eu acho que eu não sofro tanto eu não penso tanto em voltar logo assim para o Brasil eu posso já voltar para o Brasil a Cplp me dá possibilidades de voltar para o Brasil eu tenho Cplp mas eu não quero voltar agora porque é um dinheiro muito grande tipo voltar para visitar né eu não quero porque é um investimento muito grande eu prefiro conhecer outros países aqui eu prefiro tipo um futuro bem próximo em vez de ver ver minha mãe lá a minha mãe vem cá minha mãe vem cá e vem e vem e vem conhecer né de onde eu fico pensando como são as coisas minha mãe de onde ela saiu nunca minha mãe é muito humilde gente nunca na vida dela primeira casa minha mãe foi de palafita e madeira nunca ela pensou em sair do Brasil ela nunca saiu de recife Salvador saiu para topina grande mas nunca fez uma viagem assim tão grande assim né atravessar o oceano para tá aqui conhecer outra cultura do local e eu tenho esse sonho de trazer lá para cá brevemente eu vou conseguir né eu vou tá dando outro espaço hoje a minha vida que vocês vão percebendo se inscreve no canal ativa a notificação e vai vir muito aqui na gente eu tô muito curioso vocês vão ver vocês eu não posso falar olha não posso falar agora então esse foi meu presente em dois anos que eu me dei Portugal e vocês vão ver aqui foi o meu presente eu queria é o que eu quero então tipo eu poderia sim tá com o carro agora dar uma entrada mas eu não quero também agora ter esse custo aqui para mim o transporte funciona aqui para mim eu moro no centro de Lisboa eu tenho acesso a tudo com passezinho que eu tô carregando 40 mil confortável tem pessoas que tem isso aqui tem pessoas que vivem de trabalhar mas para pagar a casa para pagar carro e no final das contas não andam com carro dois anos trabalhando forte ardo aqui mesmo tipo e eu não digo que eu não tenho umas coisas assim para mostrar a vocês como vocês sabem gente eu minha mãe é uma pessoa que depende de mim todo mês eu prefiro tá ajudar eu prefiro tá junto ali com ela e ajudar e do que tá ostentando porque muita gente e é normal cada um sabe do seu coração e das suas obrigações e prioridades mas eu ainda não eu não consigo eu acho que eu não vou conseguir tipo tá tendo várias coisas tops boas sabendo que ela ainda não tá percebe então eu acho que eu sempre ajudo como eu posso querer ajudar mais e sempre porque ela é a minha força a minha inspiração de eu tá aqui porque senão eu não estaria aqui né era um sonho meu tá aqui era um sonho e viver isso aqui então antes de você sair também do Brasil gente preste atenção veja o que é importante para você se é o seu sonho ou se você tá ali pelo sonho dos outros passa uma análise olha eu tô aqui eu quero sair eu quero tentar mudar eu quero tentar uma vida nova eu quero ter essa experiência venha eu tenho essa experiência porque é outra cultura eu não vou dizer para vocês eu amo viver aqui eu é tão bom você sair na rua tão bom você sair na na rua e não tem medo de ai vão levar meu telefone tem essa sensação você não tem aqui por mais que exista alguns certos tipos de perigos aqui você não sair na rua com essa sensação de tranquilidade de leveza é muito bom percebe é muito bom e é isso que pesa muito para mim e acho que vai pesar sempre é isso eu amo meu país eu no Brasil mas assim toda vez que eu saia com alguma coisa eu não podia ter um minha mãe falava ai vai ter esse telefone eu vou te roubar eu não podia ter um telefone bom que eu tinha tocar aqui nos quartos eu tinha que tocar na bolsa que andar com o velho para dar o velho e com ele andar com o novo então tipo mais que eu tenha passado várias pernas mais coisas aqui mas é normal faz parte do processo eu não reclamo eu só falo para vocês e eu tenho gratidão a tudo isso que acontece porque é que não disse para vocês no começo do vídeo faz parte do processo de evolução nenhum lugar vai ser perfeito existe sim a gente vai ter que às vezes abrir mão de alguma coisa para ter outra se você perguntasse a mim aí e aí rico o que que tu acha que tem que saber você primeiro lugar é que você quer fazer com seus planos você tem que ter objetivo não é ir na manada porque todo mundo tá indo porque todo mundo tá se tu tivesse dinheiro que fazer diferente talvez fazer diferente talvez tivesse dinheiro muito dinheiro eu teria ido fazer um intercâmbio em algum lugar pagar umas coisas em algum lugar porque com intercâmbio em outro lugar você tá legal no país você pode trabalhar também ia ter mais dinheiro e a taxa de turma uma língua e até a possibilidade de ficar no país mas aqui a gente sabe que é certo aqui a gente sabe que é certo se você vem pra cá faz cinco anos residente legal trabalhando contribuindo tudo bonitinho não faz mal a ninguém faz seu trabalho tudo dá certo gente daqui a cinco seis anos tá com seu ali ó seu bi seu cartãozinho ali ó vai para qualquer lugar para qualquer lado então acho que é mais sobre isso aí você está tranquilo com a sua história com a sua trajetória eu tô muito tranquilo eu tô muito tranquilo eu tô muito suave e amigos meus pessoas que estão aqui estão infelizes de estar aqui e ficam me questionando ah como é que tá aqui é tão tempo e não viajar esse patálogo gente cada um tem seu processo eu não vou tá viajando para outros lugares e minha mãe lá precisando eu não vou tá ostentando a pagando e com a cor no pescoço o tipo são prioridades cada um tem suas prioridades cada um sabe o que quer e o que é melhor para você você então não deixa de se levar para essas opiniões e essas pessoas que tem pensamento raso vazio o que é que eu falei no outro vídeo é muita comparação causando muito internet estamos usando muito redes sociais então vivem em constante comparação lá porque fulano foi para o lugar e fulano tem três meses aqui aqui fulano fez isso e tem foda-se só você sabe onde ela aperta em você só você sabe onde é a sua história quer vim venha venha mas venha preparar financeiramente é para mim com 30 40 mil euros se eu tivesse esse dinheiro eu não saia do Brasil eu investiria minha doceirinha em outro lugar e conseguia manter e explorar eu vim para cá porque eu não tenho dinheiro eu não tinha dinheiro para ir para outro lugar e aqui é o lugar que eu consegui um trabalho rápido uma oportunidade rápido uma oportunidade rápida um contrato de trabalho uma documentação então tipo é sobre isso ou você acha que o que que vai ficar para você oportunidade se vocês não correr atrás tem que correr atrás quer vir estuda bem o lugar que tu quer vir não confia para tá fazendo tem gente que tá aí tem seguidores estão falando comigo aí rico eu já contratei um serviço de sei lá o que já pedi para essa pessoa fazer isso tá do lado do mundo do outro lado do mundo sabe se a pessoa tá fazendo isso de verdade tá confiando numa pessoa que tu não tá vendo deixa de ser besta faz coisas direito pesquisa estuda quer que vim com visto trabalho aconselho vim com visto trabalho porque com 3 4 meses tu já tá com a tua residência legal aqui e tendo residência gente acabou você tem todas oportunidades consegue ter habilitação consegue estudar tu consegue entrar em fundo de desemprego consegue todos os direitos todos muito direito aqui você trabalha trabalha mas portugal você também tem seus direitos é que eu falo direitos e deveres todo mundo tem então tá sendo uma grande experiência tá aqui tá sendo uma grande experiência que eu tô amando foi igual a experiência de entrar no quartel e passar o que o anjo na flores armadas então é uma experiência aqui é semelhante eu tô conseguindo construir minhas coisas construir meu espaço as pessoas estão gostando de mim eu tô tendo oportunidade tanto na música quanto na internet tem outras plataformas já estão estouradas as minhas 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 outras redes estão estouradas já estou sendo monetizado então tipo estou tendo experiências que poderia ter no brasil poderia mas eu quero ter aqui eu quero sentir a cultura e toda vez que eu paro e penso nossa de onde eu saí de uma favela sinistra sim quem quiser pesquisa aí ó areeiro jardim prazeres já mora tantos guardados gente que nem calçada na rua mas assim não é o lugar que tu mora que tu faz também não é o lugar é e não é né eu tenho essa visão eu sempre morei lá mas eu sempre fiz coisas boas eu sempre fiz eu não acostumava com essa minha vida de morar lá de saber que eu tava lá eu não gostava eu sou humilde eu tenho humildade mas eu não gostava mas pra mim não era lugar pra mim ali então por isso que eu tô aqui eu acho que hoje correndo atrás de meus sonhos sempre vou correr muito mais em mim porque eu tenho muita gratidão porque eu quero lugar que eu passo eu quero fazer o meu melhor sem tá preocupado com que ah que eu for lá não consigo vou fazer o meu melhor então se tu vem com esse pensamento de ah eu vou eu vou eu vou trabalhar eu vou evoluir eu vou estudar não cresce pá mas se tu vem com o pensamento de ah se der certo eu vou vou voltar gente faz dar certo tu acha que deu certo sempre pra mim não deu tu acha que as vezes eu tô sempre de boa não tô mas é é sobre fazer dar certo é sobre entender o processo sobre sentir o que você tá passando sobre procurar as tuas melhoras vai ser sempre bom não vai você vai ser sempre respeitado você também não vai não importa o que tu faça vai chegar uma hora que as coisas vão acontecer e tu tem que saber administrar aquilo percebe tanto aí quanto aqui tu tem que saber fazer essa administração se planeja se organiza estudo mínimo básico Portugal é um país que fala português uma pessoa me perguntou qual a língua de Portugal é espanhol? é um filho da mãe mas eu fiquei aqui mas eu não expliquei não é um país que fala português 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 não entendi porque tem gente que mas muita ilusão né que ah eu vou só quero que vai ser massa pá mas se afunde eu antes de vim procurei procurei é entender o sotaque ver alguns vídeos de algumas pessoas falando português de Portugal para ver se eu entendi a já alguma coisa qual a minha dificuldade quais seriam meus pontos fortes pontos fracos o que eu conseguiria o que eu não conseguiria eu tentei estudei tudo né e quando chegou aqui foi tudo diferente então a gente tem que se planejar para isso as mesmas planejadas a gente nunca vai estar planejado que sempre é diferente do que a gente pensa do que as pessoas falam vocês têm que passar suas próprias experiências percebe suas próprias experiências as coisas aconteceram então foca em você foca um pouquinho ah eu vou me inspirar na história do rico que chegou tá lá dois anos tá conseguindo o seu espaço isso é muito bom e quem não assistiu meus vídeos tem um vídeo daí desde que eu cheguei aqui ó falando toda a trajetória todo o trabalho de tudo o que aconteceu dos perigos das conquistas e acontece gente é sobre isso é sobre procurar evolução procurar evoluir procurar já conheci muitos seguidores que meus chegaram aqui e falaram comigo a gente se controlou o papo isso é muito legal ver vocês vindo atrás do sonho de vocês eu confio em vocês eu confio em vocês e eu só tenho a agradecer aos dois anos aqui em Portugal os portugueses as portas foram abertas as portas que foram fechadas eu só tenho dizer vocês gratidão eu sou feliz aqui tenho segurança queria tá perto da minha mãe que tá perto de alguns amigos do Brasil queria mas também é sobre procurar o seu destino a sua vida sua trajetória eu fico muito feliz quando eu vejo gente de vinte anos vindo pra cá pô eu fico pensando esse morrer daqui a cinco sete anos com a vida feita isso é muito boa gente sozinha tem um amigo meu que veio com vinte anos pra cá sozinho e tá construindo o espaço dele e tem uma cabeça melhor do que muita gente de quarenta trinta massa eu gostei eu gostei isso é muito bom eu fico muito feliz quando vocês procuram quando vocês não caem na mesmice quando vocês não caem no mesmo de todo mundo quando vocês procuram algo melhor isso me deixa muito feliz velho porque eu me vejo eu me vejo eu vejo isso é muito bom eu só tenho gratidão aqui dois anos passei por tanta coisa e tô muito feliz tô muito feliz o ano tá acabando espero contar com vocês like comentários o que vocês acham o que vocês pretendem se inscreve no canal compartilha esse vídeo um beijo e até os próximos vídeos